E olha, mais uma criança após ter sido estuprada em Rio Preto, a vítima da vez é uma menina de 5 anos de idade. Crime aconteceu no bairro Jardim Maria Lúcia. Repórter Melissa Alcântara tem as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Melissa. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você e a todos que nos assistem. Olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, essa garotinha de 5 anos de idade teria dito pro pai dela que tinha um segredo e que esse segredo envolvia ela e o suspeito da prática do crime, suspeito que tem 26 anos de idade e convivia com a avó da criança. O pai então insistiu com as perguntas e a menina acabou revelando que esse rapaz, esse suspeito, a teria levado para assistir a um filme erótico. No fim do filme, com o fim do filme, ele então teria tirado as roupas dela e passado a mão e o pênis no órgão genital da menina. Os pais então a levaram até a UPA da região norte, onde ela foi atendida e depois liberada. Por telefone, nós conversamos com a avó da criança que disse que não tem nada a dizer sobre esse assunto. O suspeito fugiu e o caso agora vai ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher aqui de São José do Rio Preto. Casa Grande.